Há muito tempo eu vivi calada, mas agora resolvi falar Chegou a hora, tem que ser agora Com você não posso mais ficar, não vou ficar, não Não, não, não posso mais ficar, não, não, não Não, não, não posso mais ficar, não Toda verdade deve ser falada e não vale nada sem danar Não tem mais jeito, tudo tá desfeito Com você não posso mais ficar, não vou ficar, não Não, não, não posso mais ficar, não, não, não Não, não, não posso mais ficar, não